Eu sou a Carol Yamazaki, assistente de produção do Tiki-Tiki-Bom. Eu trabalho com a Bel Gomes com produção cultural e multimídia há quase 10 anos. A produção cuida do espetáculo desde que ele é uma ideia até ele sair de cartaz, é a vida inteira do espetáculo. Grande parte da produção acontece fora do horário do teatro, então durante a semana eu estou no escritório junto com a Bel e a gente faz toda a parte mais administrativa e de coordenação, burocracia de projeto, leis, leis de incentivo, editais de patrocínio. E a gente também, que é muito especial e a gente acaba virando uma micro grande produtora, a gente trabalha com produção audiovisual e produção gráfica. Tiki-Tiki-Bom é um espetáculo muito delicado que fala com a gente aqui agora e é um espetáculo que muda a vida, então tem que assistir.